Radialistas e ouvintes de todo o país tiraram as suas dúvidas sobre as mudanças na Previdência após a reforma Caetano tranquilizou os cidadãos falando que nenhum direito adquirido será retirado e garantiu que a Previdência vai continuar oferecendo renda para quem precisa Todos aqueles que completaram suas condições de acesso ao benefício estão recebendo seu benefício regularmente podem ficar completamente tranquilos que vão continuar a receber o benefício da mesma maneira Esse é inclusive o próprio objetivo da reforma da Previdência que é manter o pagamento dos benefícios previdenciários Eu penso que esse sistema de Previdência seja para o Brasil o mais adequado A reforma da Previdência caminha nesse sentido e faz com que cada vez mais esse sistema possa ser sustentado fazendo uma equalização de ativos e inativos Com o envelhecimento da população, o sistema de aposentadoria do país está cada vez mais no vermelho Aqui nos estúdios da NBR, Marcelo Caetano garantiu que a reforma vai deixar a Previdência sustentável e garantir a continuidade do pagamento dos benefícios E mais do que isso, os reflexos vão ser sentidos no bolso do cidadão Quando a gente está falando da Previdência, é um problema de uma dimensão muito maior Por quê? Aí é conta pública do país como um todo Então o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas assim como as famílias precisam ter contas públicas equilibradas porque isso garante um ambiente de taxa de juros mais baixa E com a taxa de juros mais baixa, aí sim, vem o que interessa para a população As firmas investem mais e com isso se cria mais emprego se dá mais emprego e mais salário para a população como um todo O governo espera que a reforma seja votada até o dia 28 de fevereiro pelo Congresso Nacional e alerta que o adiamento da aprovação pode prejudicar o país num curto prazo A gente trabalha no quadro da aprovação da reforma da Previdência justamente para impedir um quadro de elevação de tributos no Brasil O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada o brasileiro já paga de um ano do seu trabalho, já entrega aos governos quatro meses de ano do seu trabalho como tributos e a gente procura aprovar a reforma da Previdência justamente para impedir esse tipo de situação o que ele quer brilhar a reforma da Previdência e a